Eu tenho dois irmãos, o Lourenço tem três, os imensos sobrinhos da tua idade. Imunar, os líderes, as autoridades de sena. Vocês têm amigos novos? Não, eu já tenho um exame de forma, eu não me sigo com eles. Estou com os filhos, sim. Se for bem, vou me contar com vocês. Olá, Luna. Não, eu fui. Toma o meu braço, pronto. Vicente, está sobre o custo que o Vicente quer desculpa.